Você merecia era uma surra pelo que você fez ontem. É assim que Viola explode ao enfrentar Luma, numa sequência cheia de tensão e acertos de contas nos próximos capítulos de Mania de Você. E mais, vamos ver como Mércia dá mais um passo em seus esquemas, e as reviravoltas só aumentam. Olá, noveleiros! Nos próximos capítulos de Mania de Você, Luma vai dar uma guinada em sua história. Arrependida por tudo o que fez contra Rudá e Viola, ela decide entregar o pendrive que incrimina Mavi no assassinato de Molina, cumprindo sua promessa ao pescador. Para isso, os dois viajam ao Rio de Janeiro, confiantes de que a verdade finalmente virá à tona. Mas Mércia, sempre à frente, não vai deixar barato. Ela se antecipa ao plano e troca o pendrive antes mesmo de Luma e Rudá conseguirem a gravação. Quando Rudá tenta revelar a verdade ao lado de Viola, o que eles encontram? Apenas desenhos. Esse golpe de Mércia acende a chama da revolta em Viola, que vai tirar satisfações com Luma. E a cena é imperdível. Você é mesmo muito falsa. Enrolou o Rudá com aquele pendrive vazio e agora finge que não sabe de nada. Componente Placement dispara Viola, cheia de razão. Atordoada, Luma tenta entender o que aconteceu, mas Viola não dá trégua. Não vem bancar a desentendida que ninguém aqui vai mais cair no seu teatro. Só te dou um aviso, garota. Deixa a gente em paz. Vai infernizar a vida de outros, vai. E enquanto o clima pega fogo, Cida entra na história. Ela reconhece Mércia como a mulher que apareceu na sua casa no dia em que o pendrive foi retirado. A madame inventou um prêmio falso. Aproveitou um descuido e fez a troca. Agora Mércia ainda debocha de Luma. Só peguei de volta algo que era meu. A situação vai ficando cada vez mais complicada, porque Mércia ouviu tudo o que Luma e Rudá combinaram na capela do resort. Agora, ela segue um passo à frente, determinada a manter seus segredos bem guardados. Noveleiros, o que vocês acharam da reviravolta de Mércia? E será que Luma conseguirá se redimir de verdade? Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para acompanhar essa história cheia de emoções. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever. Canal Telenovela, agradece!